Cozinha, o Vim tá fazendo sucesso muito grande, fez no Shop Tour semana passada com o preço de arrebentado, é verdade, Noel? É verdade. E essa semana ele me falou que tá preparado pra te receber e olha, a equipe dele tá bem treinada pra caprichar no projeto e o orçamento daquele jeito que você me falou, né? Precinho caprichado. Perfeitamente. E a facilidade em quantas vezes, Noel? Tudo em oito pagamentos, sem atleta. Gostou dessa? Gente, é uma cozinha mais bonitona que a outra. Tem muitos modelos pra você aproveitar e deixar a sua casa de cara nova. E qual é a mulher que não se sente feliz com uma cozinha nova, não é verdade? Perfeito. Dá gosto da gente fazer uma comidinha boa, né? Dá gosto de chegar em casa, de receber visita. E olha, é muito mais fácil ter todo esse prazer do que você imagina. Por exemplo, essa cozinha aí, que é a Diagonale. Olha que cozinha bonita, né? A cozinha da marca Coimbra, que é uma marca boa, não é? Excelente. Todas as gavetas têm aquela corrediça importada. Perfeito. As dobradiças são boas. Importadas, dobradiças italianas. E também ela é fabricada com a caixa em compensar. E a turmóbora em compensar. Ou seja, é uma cozinha resistente. Sim, quase garantido. Quanto você vai fazer essa cozinha? Essa cozinha está na promoção pra oito pagamentos, R$ 239. Que dá R$ 1.912 a vista. Como você não presta a vista pra arrebentar aqui e chegar aqui a vista, assim, com dinheiro no bolso? Chegar a vista a vista com dinheiro no bolso, R$ 1,700 leva. R$ 1,600? R$ 1,650 fechado. Fechado, R$ 1,650. Vira pra cá. Cozinha Eclipse da Toda Skinny. Essa daqui, nessa composição que você está vendo, com nove peças, oito parcelas de R$ 132. Eu podia passar horas mostrando todos os exemplos, mas não vou não. Vem aqui comigo, Noel. De segunda a sexta, das nove e meia até as oito, sábado, das nove e meia até as seis, domingo, das onze até as cinco. Ele está te esperando. Teodoro Sampaio? R$ 1.302. Em Pinheiros. Tem também na Monteiro de Melo 93, na Lapa e Maciel Monteiro 270, Arthur Alvim. 8-13-5977 é o telefone da... Móveis Alvim Pinheiros. Vem. Móveis Alvim.